Música Fala rapaziada beleza Vem que sejam vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui na mente com Minecraft, o filme E bem, estamos no episódio de número 46 da nossa série aqui galera No último episódio a gente começou a revestir a nossa base né Com mano, muita obsidia né Eu já falei pra vocês que o meu projeto aí de base É fazer um caixote inteirinho Passando por todo, nossa quase derrubei o ventilador, eita Passando por todas as casas, fazendo um negócio muito bom mano Vai ser muito legal essa estratégia Fazer um caixote com várias camadas Pegando desde o solo até o teto Vai ficar muito sensacional o que eu quero fazer Vamos ver se eu consigo fazer né Bom, vocês curtiram pra caramba Muito obrigado quem apoiou o último vídeo beleza Se você gosta de Minecraft ou filme galera E quer ver cada vez mais e mais e mais e mais a série aqui Por favor, deixa aquele like por aí embaixo Que é super importante pro vídeo e pro canal, beleza Mas bom, vocês estão percebendo aqui que eu não tô na minha casa Eu não tô na nossa base lá Você me pergunta, Wolf, por quê? Bom, eu peguei só algumas coisas básicas né Não, isso daqui não é coisa básica Dropa isso, dropa isso, dropa isso Que o Cooper tinha sobretudo ali do lado Bom, peguei um pouco de comida Peguei a nossa Portal Gun E peguei uma espadinha mesmo Só vim com um peitoral e uma calça de Dima Por quê galera? Bom, eu vim aqui hoje galera Pegar as nossas coisas Você me pergunta, Wolf, que coisas? Lembra aquela época que eu fiquei sozinho Eu fiquei alguns episódios sozinho Eu tava minerando, pegando coisa e tal Eu fiz muita coisa em off Galera, muita coisa em off E bom, eu escondi aqui as coisas mais importantes Algumas eu deixei naquela caverninha Naquela casinha que a gente ficou um tempo Porque eu não vou levar pra minha base mesmo Só vim pegar as coisas mais importantes galera Bom, eu trabalhei em muita coisa offline Para que vocês não contassem para outra aliança Entendeu? Tipo assim, se eu ficasse na aliança do Resende Iria eu contar pro caso Se eu ficasse na aliança do caso Iria eu contar pro Resende, tá ligado? Então mano, eu fiquei muito em segredo Muito offline E foi aqui que eu escondi as minhas coisas Tipo nessa ilha aqui, ó Bom, aqui que explodiu o Creeper Olha que filho da mãe Pode pegar as minhas coisas Estão preparados? Esses dois baús aqui eu escondi Não, eu deixei eles aqui, tá ligado? Eu deixei eles aqui Todos bonitinhos Só que eu encontrasse Eu estava ferrado, né? Eu estava ferrado mesmo Porque todas as minhas coisas importantes estão aqui nesse baú, velho Então vamos lá Bom, aqui tem os meus minérios mais importantes Galera, eu tenho dois packs de ferro Três packs de diamante Um pack e oito de coisa Um pack e um pouquinho de ouro também Ó, tinha ouro Dois packs de gunpowder, galera Isso vai dar pra fazer muito mais Tem um obsidian aqui também Caraca Eu peguei só as coisas mais importantes mesmo, galera E eu vou ter que fazer duas viagens, provavelmente Eu não vou mostrar em vídeo voltando pra minha casa Pra minha base, galera Porque por aqui tem o meu outro baú Com uma coisa super mais importante Que isso daqui, tá ligado? É meu projeto secreto aqui No Minecraft ou Film Que vocês devem saber que é a minha nuke Ela está por aqui perto As minhas coisas da nuke E eu não quero que ninguém saiba onde que está, beleza? E bom, temos esse baú aqui também, galera Que vai servir pra todo mundo da nossa equipe Tanto pra mim, quanto pro Caso Quanto pra Miss, galera O que vocês acham que é? Ó, na guerra A gente vai estar nada mais, nada menos Que com uma espada super forte Que o Caso fez pra gente, mano Pra, mano Muito boa a espada Vocês viram nos últimos episódios Que ele me matou com um hit Eu tava full dima Ele me matou com um hit, né? E bom, eu fiz muito dessa armadura, galera Olha Isso, velho Eu tenho um baú Lotado De Guardian Guardian 7 Vamos dizer Que é igual no tibia lá, né? Guardian Armadura de guardian, velho Olha esse Eu tenho uma Eu tenho Nossa, eu tenho muita armadura, velho Muita armadura Bom Eu não sei como que eu vou levar isso pra lá Pera aí Tipo, porque as pedras Que eu não vou levar pedra Eu vou levar pedra Também não vou levar Carvão Vai Deixa eu ver Quantos que eu consigo levar Um set Dois sets Três sets Quatro sets É Na verdade eu consigo levar Mas Não vai dar muita coisa Bom Eu vou deixar aqui Bom que eu não mostrei Carvão Nada Eu vou levar ela pra minha casa Galera, mano Então, velho A gente vai ficar muito forte Na guerra, galera Imagina a gente Com o negócio Eu tô ligado Que o Pig Tem poder O Luiz Tem poder No próximo episódio Eu vou começar a trabalhar nisso Galera De virar bruxo De ficar forte Com poder Tudo mais Beleza Então se alguém Souber Se alguém manjar Esse negócio De poderes De, mano, sei lá Deixa aí nos comentários Que eu vou, mano Ler todos Eu quero ver Como que vai ser Tá ligado Vou estudar Vou ver como que a gente pode fazer Pra fazer esses poderes Também, entendeu Porque eu quero ficar Super forte Aqui nessa série, galera Pra gente não ser mais destruído Entendeu, velho Porque no PvP Eu me garanto Entendeu Agora, tipo Nos mods e tudo mais Tem uma galera que é bem melhor Na verdade eu sou muito ruim em mods Tá ligado Eu nunca Nunca fui muito interessado Por esses mods Mas agora a gente vai começar, né Bom, tem bastante mod Eu quero fazer a minha E bem, galera Nos próximos episódios Eu quero fazer uma mini laser também Tem muito mod aqui, galera Sério, velho Tem muito mod Sensacional E eu tô numa coisa Não sei Recipe, né Aí, beleza Agora tá no Recipe, eu acho Beleza Eu também não vou pegar nada Aqui do gênero também Bom Tem muito mod, galera Então quem souber Quem manjar aí, velho Fazer esses negócios Por favor Deixem aí embaixo Porque eu quero, mano Muito aprender a fazer Esses poderes e tudo mais Bom Vamos voltar pra minha casa Não vou mostrar o caminho Porque eu não quero que ninguém veja Mas, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou acabar o episódio por aqui Espero que vocês tenham curtido Beleza Mano Viemos aqui buscar Vamos lá pra nossa base agora, velho Nosso time inteiro Vai estar de full set de guardia Vários minérios também Pra ajudar a nossa equipe Aí, né, velho Mano Diamante Ouro Redstone Iron Mano Muita coisa Eu quero começar a trabalhar Com outras coisas agora Como a nossa mini laser Porque eu acho que ela é muito Muito foda, tá ligado Muito boa Pra destruição também Se eu conseguir fazer ela Antes da guerra Vai ser muito bom Pra gente também Porque, velho Ela destrói muito, galera Sério Uma mini laser Ela arrebenta uma base Tipo, em questão de segundos, velho E, mano Vai ser muito fera Na mão, galera Então, mano Se você tá animado com essa série Como eu estou, galera Por favor Deixa aquele like Que é super importante Pro vídeo E para o canal, beleza? Então, se você realmente gosta da série E quer que a série continue Vamos arrebentar De deixar aquele like E aquele favorito Embaixo, beleza? Mas, então É isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Hoje eu vou mostrar mais Três vídeos no canal Não sei se que eu estou assistindo esse vídeo Mas eu vou mostrar mais três vídeos Sai no primeiro Meio de meia O segundo O segundo cara Que sai Três e meia O terceiro Seis e meia E o último Às oito e meia Da noite Então, fiquem super ligados No canal, beleza? Bom, então É isso aí, galerinha Vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Deixa aquele like Por aqui embaixo Que é super importante E é nóis Então, é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Me sigam lá Eu sempre estou fazendo Com vocês Mano, sobre tudo lá, beleza? Então, me sigam lá Que é nóis, galera Então, é isso aí Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E Tchau E galera Esqueci de falar pra vocês No canal no final Quem souber Esses mods aí De poder Tudo mais Por favor Comentem aí embaixo Galera Pra mim, mano Souber Mano, começar a aprender Tipo assim Falar assim Ah, Wolf Faz tal coisa É muito bom Ah, Wolf Usa tal mod Isso aqui é tal bom Estuda tal coisa Porque eu vou ter Estudar vários mods Então, mano Deixem embaixo Os melhores mods Que tem aqui no Minecraft O filme, galera Sei lá, mano Eu quero ficar muito forte Aqui, velho Na moral Então, se você realmente Curte a série, pessoal Por favor Deixem aquele like Que tem aqui embaixo Beleza Então, é isso aí Galera, velho Por favor Não contem essas coisinhas Que eu tô fazendo aqui Pra galera Pessoal Tipo assim Que eu tô com um monte De armadura Que eu tô fazendo Um caixote de obsidian Nada do tipo Beleza Porque, mano É um segredo nosso Ok Então, é isso aí Galerinha Beleza Então, mano Eu conto com vocês Aí embaixo Pra falar sobre os poderes O que eu devo O que eu não devo fazer Porque, mano Vocês são muito mais espertos Que eu Em relação a mod Então, velho Vocês vão me ajudar Pra caramba Aqui, beleza Então, eu conto Com vocês Ok Mas, então É isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa aquele like Eu acho que é super importante E é isso aí, beleza Então, é isso aí, galerinha Um beijo pra vocês Um abraço Deixa aquele like Porque é nóis Um beijo Um abraço E tchau E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.